Olá, policiais militares que estavam participando da operação protetor conseguiram prender cinco homens e apreender três armas. Essa ocorrência policial se deu no último sábado e foi através do trabalho de investigação que os policiais chegaram até o veículo onde estavam os suspeitos. De acordo com a informação, eles estariam indo, eles integravam, na verdade, uma facção e estariam indo para atentar contra a vida de um grupo rival. A polícia conseguiu pará-los e efetuar a prisão, assim como a apreensão. Nós vamos acompanhar mais detalhes sobre essa ocorrência com o capitão Nilo Silva, ele que vem representando os militares do 4º Batalhão da Polícia Militar. Nós destacamos nisso aí o serviço de levantamento de informações, tanto do 4º Batalhão quanto da Divisão da Diretoria de Inteligência, em Macapá, que conseguiram fazer levantamento e chegar à informação de que um grupo de pessoas, de criminosos, estariam se organizando para confrontar um grupo rival. Foi conseguido fazer monitoramento dessas pessoas e a equipe, e uma equipe que estava de serviço daqui no 4º Batalhão, na Companhia de Rádio Patrulha, conseguiu fazer, avistar o veículo, o veículo Fiat Mobi, na Corvinho, transitando aqui pelo centro de Santana, e conseguiram fazer a abordagem. No ato da abordagem, a equipe conseguiu, fez a busca pessoal em cinco indivíduos, dentre eles um menor de idade, como eles não foram encontrados nenhum objeto, mas ao se fazer a busca veicular, foram encontradas as armas de fogo apresentadas. Foram dois revólveres e uma pistola. Além de que também foi encontrada uma bala clava, aquela vestimenta que a pessoa utiliza para esconder o rosto dela. Após fazer a abordagem e também apreender as armas, passamos a fazer a verificação criminal deles. Um deles responde pelo crime de tráfico de drogas, estava respondendo em liberdade, e havia um segundo que ele já possui uma vasta ficha criminal. Ele possui, na ficha criminal dele, registros de roubo, de lesão corporal, tentativa de homicídio. Ele, inclusive, atentou quanto membro da Segurança Pública em 2021, está respondendo pela tentativa de homicídio também, tráfico de entorpecentes. Então, é uma pessoa que já possui uma vasta ficha criminal e que, certamente, essa pessoa, ela causa um mal, poderia causar um mal à sociedade, e agora, ele preso, as pessoas possam ter um pouco mais de tranquilidade. A informação que nós tínhamos é que eles estavam se preparando, eles eram de um grupo criminoso, aí migraram para um outro grupo criminoso, e agora iriam para uma espécie de confrontamento, confrontação com esse grupo criminoso anterior. Então, a gente já teve exemplos de situações semelhantes a essa acontecendo há um tempo atrás, e a gente sabe como, de repente, isso pode acabar. Então, a Polícia Militar, de forma preventiva, conseguiu evitar que o mal maior acontecesse e conseguiu prender os infratores. São essas as informações. Volta com você no estúdio.